Fala galera da GFight, Diego Ripper, direto de Las Vegas, mais uma vez, o nosso primeiro convidado a participar do resenha pela terceira vez, é ele, o peso pesado, ex-campeão de tudo, né, não dispensa a apresentação, Fabrício Verdun, Fabrício Verdun, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, tudo bem? E aí, Diego, tudo bem, tudo tranquilo, até agora tava tudo bem, né, cortei a orelha aqui, ó, porque quando a gente vai ficando velho, vou até tirar aqui, ó, quando a gente vai ficando velho, aí tu tem que tirar o pelo da orelha também, né, aí eu fui passar aqui pra ficar, né, fiz a barra, fazer aqui a GFight, pô, o dia que ligou a GFight, tem que tá bem, pelo menos, né, aí eu fui fazer aqui rapidinho, eu tenho uma mordida aqui de um rato, uma vez um rato me mordeu aqui, ó, tá pra vir aqui, ó, e aí eu fui passar mais gilete agora e arranquei o pedaço da orelha, mas tirando isso, tô certo. Bom, pra quem não sabe, você tá morando em Floripa, é isso? Sim, na verdade vai ser metade e metade, Diego, vou estar aqui em Floripa há bastante tempo, né, não tô na minha casa oficial ainda, né, a gente tá com uma reforma, tudo lá, vai demorar um pouquinho pra entrar na mansão Verdun, e a gente, e vou ficar um pouco nos Estados Unidos também, porque quando eu tiver luta, quando eu tiver que fechar alguma coisa, tá me ouvindo? Eu acho que tá sangrando, meu, ele viu que eu fui tirar o papel, ó, sangrando, né, parei que eu vou ter que pegar o papel. Olha os imprevistos que acontecem com o Verdun, né. Ah, senti, olha que mais, pegou legal mesmo, Diego, arranquei um pedaço legal. Mas como é que você machucou isso, cara? Porque eu fui passar gilete ali, entendeu? Ah, foi mesmo? Muito, falando sério. Eu sei que você tava brincando, cara. Não, é verdade, eu fui passar gilete ali pra ficar bonito na Gfight. Aí dá uma coisa, eu vou ficar metade e metade, porque quando eu tiver luta, quando eu fechar, agora a gente vai falar sobre isso também, né, quando eu fechar com um evento, eu fico dois meses ou dois meses e meio, o tempo que for necessário nos Estados Unidos. Então, eu tenho as minhas coisas aí nos Estados Unidos, investimentos, eu tenho muita coisa lá ainda, né, em Los Angeles. Mas aí a decisão de ficar metade e metade, a família vai ficar aqui, né, a gente tá bem feliz aqui, tá muito legal o Brasil, tu sabe que o Brasil é bom, né, a gente fala mal do Brasil, mas o Brasil é legal demais aqui, ainda mais em Florianópolis, que é muito seguro, e eu já tô com várias coisas, eu quero conversar contigo sobre isso também, que tem várias coisas engatilhadas, muitos convites, muitos construtoras, sendo convidada por vários eventos, né, de construtoras, muito legal. Realmente, tô me sentindo bem valorizado aqui no Brasil. Eu já morei em Floripa, fiz faculdade lá na Federal de Santa Catarina. É, tu me falou, tu me falou. Que bairro que você tá morando aí, Verdun? Agora, no momento, a gente tá em João Paulo, né, que é um bairro muito legal, muito bom, mas a gente vai morar em Cacupé. Pra galera entender, é assim, ó, o sul da ilha, né, que seria 0% e o norte da ilha seria 100%. A gente vai estar em mais ou menos 60% da ilha, assim, ou 60%. Não lá no norte, mas também muito no sul. É meio que no meio, um pouquinho pra cima, né, que chama Cacupé. Eu consigo, na minha casa, eu consigo ver a ponte, né, o centro e a ponte, né, pra ir pro continente. Ponte acelulosa, famosa ponte acelulosa. É muito legal. Realmente, a gente tá bem feliz aqui, que a segurança e o reconhecimento é impressionante. Eu tava lá agora, acabei de chegar de Capão da Canoa, fui visitar minha sogra, né, no sul do Brasil, litoral do sul do Brasil, e as pessoas descem de um carro pra falar comigo. Descem, assim, né, impressionante, fazem volta, para o carro, conversa. Pessoas que eu nem imagino que vão me reconhecer, assim, que, ah, só lutadores que reconhecem. Não, 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 é a senhora da padaria, é impressionante. Eu tô muito feliz com esse reconhecimento que a galera tá tendo comigo, assim, sabe? Tu vem com respeito, e é pelo trabalho que eu fiz, né, Diego? Tudo que eu fiz todos esses anos, voltando agora pro Brasil, né, como eu te falei, metade e metade, mas tu vê que a galera curte mesmo, assim, sabe? Pelo que eu fiz, realmente, assim, pelo trabalho. Não por alguma fofoca, por alguma coisa que aconteceu. Sem dúvida, e você que é gaúcho, chegou a morar em Curitiba, né, treinar em Curitiba por anos, mas agora morou aí no Floripa. Mas como é que foi essa decisão de sair de Los Angeles? Você que morou, sei lá, desde 2010 ou 2007, não me engano. Doze anos, doze anos, né, doze anos. É muita coisa, né? Suas filhas nasceram nos Estados Unidos, foi isso? Sim, a Júlia nasceu no Brasil, mas ela foi pra lá quando ela tinha nove meses, quase dez meses. E a Joana, pequena, que tem seis anos, sim, nasceu lá. E a decisão, justamente o que tu perguntou, foi uma decisão nossa, da família, né? Aproveitar um pouco mais a família da Karine também, a gente tava lá com eles agora, né? Aproveitar mais o Brasil, mostrar pras gurias a nossa cultura real, né? Que é o Brasil, né? A Joana, que nasceu lá, fala, eu sou brasileira, ela gosta, adora o Brasil. Tamo aqui há duas semanas e a Joana falou que não quer voltar mais. Imagina, pequenininha, falou que não, não, eu tô bem aqui, tô bem aqui, pai. E elas vão ganhar agora, daqui a pouquinho vai chegar o nosso cavalo, né? O pessoal da Maragata. Maragata é um dos amigos que eu tenho em São Paulo e nos deram um cavalo de presente, né? É um grupo, né, é uma família, na verdade, que tem um, eles jogam um polo, né, polo a cavalo. E eles são meus amigos, já de um tempo, já, e eu falei com eles e eles falaram, vamos te mandar um presente aí, eu fiquei muito feliz, né? Até queria agradecer a família Maragata aí, o pessoal da Maragata, que a gente vai ficar muito feliz com esse cavalo, né, essa égua, né? A Nortenha. Já sabe onde vai deixar, como é que vai cuidar dela, tudo certinho. Tem, sim, já tô agilizando, tem dois lugares, né, tem aqui em Cacupé, tem um perto, e tem outro mais afastadinho, que é 15 a 20 minutos daqui, sabe? E isso aqui a gente vai deixar mais afastadinho lá, que é o lugar mais, é maior, é mais tranquilo, não tem tantos cavalos, sabe? O cuidado vai ser melhor, com certeza. Maravilha. Bom, antes de eu falar exatamente das lutas, né, eu queria só abordar essa parte final aí das mudanças, né? Muitos anos nos Estados Unidos, né, o Lioto também saiu, bom, você imagina que vai sentir muita falta do Lioto ali, ele como vizinho, mas você tem investimentos ainda lá, né? E você vai treinar, continuando treinando com o Cordeiro quando você tiver a luta. O que você vai mais sentir falta dos Estados Unidos nesse período, que você imagina? Eu vou ser bem sincero, Diego, eu vou sentir mais falta, assim, a gente vê a estrutura, realmente, que a infraestrutura do Brasil e dos Estados Unidos é bem diferente, a gente sabe disso, né, dá pra ver, mas não é isso que eu vou sentir falta, não. Eu acho que a coisa de estar com o mestre, com o Babalu, com o Cobrinha, com o Romulo Barral, com o meu irmão, aquela resenha que a gente tem sempre direto com o Lioto, né, a gente tava sempre juntos, né, e isso eu vou sentir muita falta, porque eu sou um cara assim que, quando eu sou amigo, eu sou 100% amigo, sabe? Aquela coisa de estar junto o tempo inteiro, brincar, convidar, estar junto, fazendo aquele churrasco, e isso eu vou sentir muita falta. Mas agora o mestre já agilizou as férias dele, tá vindo pra cá também, tá vindo pra cá. O Lioto foi pra Orlando, né, se mudou pra Orlando, porque quando ele ficou sabendo que eu ia me mudar, ele já, então vai me mudar também, né, ficou bravo comigo, ficou um tempo sem falar comigo, né, e se mudou pra Flórida, foi pra Orlando. Viver com o Jacaré. Agora tá amiguinho do Jacaré, agora ele e o Jacaré estão juntinho lá, os dois amiguinhos, treinando junto, entendeu? E realmente eu acho que é isso, amizade, assim, essa amizade que eu prezo muito, né, amizade com o meu professor Rafael Cordeiro, que eu considero ele muito como o meu mestre, é meu mestre, mas ele é o meu melhor amigo, entendeu? Eu sinto muita falta do meu amigo também, Filipones, que mora na Espanha. Então essa coisa da distância, realmente, eu vou sentir falta, mas um quanto antes eu vou conseguir trazer tudo pra Floripa. O objetivo é esse, né? O teu irmão segue aqui. Meu irmão tá aí ainda, o Felipe tá aí ainda, eu fui da academia dele em Vênese, a Cris Borges já tá vindo agora em novembro também, eu nem sei se podia falar, mas ela tá vindo pra visitar, pra visitar, porque a Cris Borges é minha amiga de muitos anos e amiga da minha esposa também. E eles querem vir pra cá, querem dar uma olhada, eu já tô começando a Cris, aí depois eu começo o mestre, depois o Babalu, aí começa, entendeu? O mestre quer trazer o pessoal e faço a equipe aqui em Florianópolis. Bom, o outro ponto que eu ia te perguntar justamente é, além de sair dos Estados Unidos, quero queira, carnal, você também deu tchau, deu adeus para o UFC, né? Que foi um relacionamento de anos, que é, todo mundo, os lutadores estão começando, todos querem chegar ao UFC. Você foi campeão do UFC, lutou lá por anos. Como foi o sentimento de dar adeus ao maior evento de lutas do mundo? Como é que foi a sua relação com o Donald White, com o UFC? E como foi esse adeus? É, Diego, nunca foi, né? Tu acompanha há muitos anos também o UFC, o MMA, tu sabe mais ou menos como funciona. Na verdade, eu não tive uma relação 100%, ah, eu amo UFC de paixão, não sei o que, foi uma relação meio acortumbada, se diz assim, né? Meio algumas brigas, coisas boas, coisas ruins, teve de tudo. Então, não foi por isso que eu saí, na verdade eu saí assim porque já são muitos anos, né? Eu estou no UFC desde, não sei, acho que 2007, né? Aí fiquei um tempo, depois saí, depois de me mandarem embora, porque a gente não fechou o contrato de novo, eu achei que eu tinha que merecer o que eu estava ganhando, eles queriam baixar a minha bolsa, não, entramos num acordo, saí, voltei, depois de novo, fiz várias lutas no UFC, então eu acho que agora é o momento de fazer do meu jeito, né? Fazer agora com 43 anos, pretendo lutar mais dois anos, para te ver como são as coisas, né? Eu acho que a gente conversou da outra vez, eu estava pensando em fazer mais duas lutas, né? Por tudo que aconteceu na minha carreira, realmente a minha carreira foi vitoriosa, minha carreira foi vitoriosa, muito mais vitórias e derrotas, fui campeão do UFC duas vezes, ADCC, jiu-jitsu, tudo duas vezes para não ter dúvida, né? Mas realmente, essa fase nova da minha vida, eu acho que eu vou ser mais valorizado também aqui no Brasil, e já estou sendo, na verdade, com duas semanas já tenho várias propostas de propaganda, de tudo que eu posso imaginar, a presença de tudo isso, e realmente era isso o pensamento também, de aproveitar o que eu fiz pelo esporte, todo esse nome que eu criei através do meu trabalho para poder usar agora, que é a segunda fase da minha carreira. Como eu estava te falando, eu tive um problema não com a psiquiatra ousada, que me fizeram sem justiça, eu sempre falo nisso, mas a gente tem que falar, faz parte da história, da minha história, né? Então, aconteceu, e realmente eu me desanimei bastante, pensando, vou fazer mais duas lutinhas, estou bem já, estou de saco cheio também desse negócio, e aí quando eu vi essa última luta contra o Augusto, essa vitória que foi espetacular, uma chave de braço, ganhou bônus à noite, realmente foi uma, me despertou de novo aquela emoção, aquela vontade, a vontade de lutar, de poder estar motivado para poder continuar. E eu sou um cara muito jovem, assim, sabe? Não pela idade, mas mentalmente sim, entendeu? Isso aí eu tenho certeza. Então, 43 anos, pensei, vou fazer mais duas lutinhas, estou bem. Não, vou fazer mais dois anos. Então, eu pretendo fazer seis a oito lutas ainda, porque se tu me pergunta, Verdun, o que tu faria de novo, se tu pudesse voltar atrás, eu lutaria mais vezes. Então, eu vou fazer isso agora, eu vou poder, não ficar com essa coisa na minha cabeça, eu vou poder fazer isso agora, lutando de três a quatro vezes por ano. Então, seria de seis a oito lutas. Então, eu não sei, entendeu? E tem algumas coisas que eu quero fazer também, né? Essa revanche contra o Fedor, tem muitas coisas para acontecer na minha carreira. A gente fala mais do Fedor aqui daqui a pouquinho, que merece um capítulo à parte. Bom, você quer fazer três a quatro lutas por ano, então você vai ficar muito tempo nos Estados Unidos, sair de volta, até fazer o camp. Mas você tinha mencionado que queria fazer duas. Bom, eu lembro, está gravado, você falou, eu quero fazer mais duas lutas, porque eu fiz as contas com a bolsa, a aposentadoria, e eu não preciso mais trabalhar com essas duas lutas. Aí eu tenho que te perguntar, você errou na conta, ou você vai fazer ainda mais dinheiro? Vai encher ainda mais a conta? Não, fazer mais dinheiro é óbvio, porque sempre é bom. Não é só o financeiro, claro que eu sempre sou sincero nesse ponto. É ótimo ter, ganhar mais dinheiro possível, para poder ficar tranquilo, sem se preocupar, dar uma boa vida à minha família, que eu já faço isso, né, uma casa que a gente quer, poder morar onde a gente está afim de verdade, morar em um lugar que realmente Cacupé a gente sabe, que é um lugar muito tranquilo e bom, assim, em Florianópolis, sabe? Então, eu pensei em fazer, porque a gente sempre fala, é muito difícil a gente parar de fazer o que a gente gosta. Eu amo lutar, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, é lutar. Então, parar completamente, é muito difícil. Quantas vezes a gente já viu, o Fedor, até o Reino de Cultura, alguns outros lutadores, falando, né, que iam parar de lutar e sempre voltando da aposentadoria. Então, eu não quero falar isso, eu não quero que aconteça isso comigo. Ah, vou me aposentar, eu me aposento e volto depois de novo, eu não quero isso. Eu vou, quando eu me aposentava, vou me aposentar 100%. Eu não quero fazer isso, entendeu? E também tem o outro lado, Diego, quando tu fala que vai te aposentar, o cachê baixa de tudo, não só da luta, mas é a presença, é o comercial, opa, mas tu tá aposentado, já não tá na ativa. É diferente o valor de um jogador de futebol na ativa e aposentado. A gente sabe disso. Então, tem que pensar em tudo isso, entendeu? A gente pensa em tudo isso. Claro que, não só eu, como a equipe toda, a Billy, que eu tô com a Billy há muitos anos, que é a agência que me leva em Barcelona, em São Paulo. Então, a gente pensa em tudo isso pra poder continuar a minha carreira conforme eu tô levando, né? Bem, boa assim, do jeito que eu levo. E é com essa empresa Billy que você vende as presenças, as participações, as propagandas, eles que gerenciam isso. No Brasil, você consegue fazer muito mais do que você faz em Los Angeles? Com certeza, Diego. Realmente, a diferença é grande. A galera me reconhece nos Estados Unidos, mas não como no Brasil. Eu saio aqui e a galera te reconhece. Se não me reconhece, fica olhando. Será que é ele? Será que é o Minotauro? Minotauro é direto, Minotauro é direto. E eu sou muito mais bonito que o Minotauro, né? Dá pra ver, né? Isso é nítido, né? Minotauro é gente boa também, mas eu sou mais bonito. Ele sabe disso, ele sabe. Então, realmente, agora eu tô com o Ian e o Maggi. O Ian e o Maggi são amigos meus aqui, conheci através do Marco Luke, né? Que é um grande amigo meu, o comediante Marco Luke. E me apresentaram o Ian, que é aqui da ilha, e o Maggi também. Então, a gente tá fazendo essa parceria junto com eles. E eles estão me construindo várias coisas aqui locais, né? Muitas coisas realmente. Amanhã mesmo, a gente tem uma reunião muito importante com a construtora, que eu não posso falar ainda, mas é um negócio que vai vir muito legal. Vai ser um Verdun Challenge. Vai acontecer o Verdun Challenge, que eu já tenho registrado, tem tudo certinho. E, realmente, o Verdun Challenge vai dar o que falar daqui pra frente. Olha bem o que eu tô te falando. É sempre exclusiva com o Futigo, hein, Diego? Sempre exclusiva. Eu lembro quando você me falou a primeira vez. É aquela competição que mistura modalidades, dá pra fazer paintball, fazer um MMA, o jiu-jitsu, certo? Equipe contra equipe. Vai sempre misturar alguma coisa, alguma corrida, chegou da corrida, luta o grappling. Entendeu? Alguma coisa. Corre de carro, acabou a corrida de carro, as celebridades fazem a corrida de carro e os atletas lutam. Então, quem fizer mais pontuação, leva a premiação de 50 mil, 100 mil dólares, o que estipular com os patrocinadores. Vai ser bem legal. Bom, falando de treino, Verdun, você tem treino de alto nível em Floripa? Porque você saiu, você deixou, enfim, o dia a dia da 15 MMA pra se mudar pra Floripa. Onde você está treinando? Você tem spars de nível, principalmente do seu peso? Eu estou há duas semanas na ilha só, muito pouco tempo. Já recebi convite de todas as academias, praticamente todas. Verdun, vem treinar com a gente, vem treinar com a gente. Eu não treinei ainda luta aqui na ilha. Eu estou fazendo bastante musculação. Eu estou treinando lá na Fórmula, no Iguatemi, com o Everton. O Everton é um treinador que o Ian me apresentou muito bom. E o que acontece, é bom eu falar isso também, Diego, porque normalmente com um treinador novo de musculação, preparação física, quer te mostrar serviço, o cara quer te arrebentar, corre aqui, faz isso, faz aquilo. Aí tu, o cara é bom pra caramba. E não é verdade, não é verdade que o cara é bom só porque ele te matou no treinamento, não. Então o Everton fez comigo devagarinho, ele viu que eu estava voltando, então ele foi devagarinho, agora já está puxando um treino mais forte, entendeu? Mas ele me pegou assim, desse jeito. Eu vi que ele era bom porque ele não foi querer me mostrar serviço, ele não foi querer me mostrar que era bom, ele não precisava, ele mostrou de outra maneira. Então o Everton realmente é um treinador muito bom aqui da Ilha, então por isso que eu estou treinando com ele a parte física e a parte de musculação para poder, quando eu chegar nos Estados Unidos, eu não chegar do zero, entendeu? Eu tenho uma luta, fechou a luta, fechou a luta, então eu vou começar do zero. Vai, chega no mestre lá, o mestre vai ficar, eu estou lá treinando, então musculação é importante e eu vou começar a procurar e vou me adaptar conforme eu vejo aonde eu vou me enquadrar assim melhor em qual academia, ou de repente treino um pouco em cada lugar, mas o meu treino oficial realmente mesmo é com o mestre Rafa Gordeiro, eu estou com a Kings para sempre, entendeu? Não tem como tirar isso, isso é, eu sou Kings 100%, então eu já até vou avisar para os treinadores daqui quando precisar de uma manobra que eu estou fazendo isso como manutenção, para poder chegar e lutar, não vou querer levar nenhum deles para a minha luta porque eu já tenho a minha equipe para ir para a luta, eu não quero prometer nada para ninguém. Do UFC de Floripa hoje tem que ir a Marina só, né Marina Rodrigues? Como é que é, desculpa? Hoje que lutador do UFC que mora em Floripa, sim, tem que ir a Marina. Eu até vi no UFC do Dabi, ela lutou no mesmo evento que eu, ela lutou no mesmo evento que eu, isso, em Abu Dhabi. O Thiago Tavares tem uma academia lá no centro, né? Sim, e agora vou com o meu canal, vou poder usar para a gente ver como eu estou tão focado no meu canal, que é a minha casa, onde a gente estava ainda na casa, que a gente estava bem adiantado, a parte da, da parte gourmet, assim, dizemos assim, sabe, o espaço gourmet é justamente voltado para botar a câmera, para ficar tudo certinho, para poder fazer o churrasco procurado, né? E realmente, eu estou muito feliz de ir com isso aí, eu não esperava que ia ser assim e realmente, a resposta está sendo muito boa, eu vejo pelos comentários da galera, falando do canal, a gente fez com o Bochecha, agora o último, que foi o Bochecha, 13 vezes campeão mundial, acho que está com 45 mil visualizações em três dias, é um bom número para o YouTube, a gente sabe disso. você quase lutou com o Bochecha, não foi? Quase, dois anos atrás? Quase, eu tenho uma amizade com o Bochecha agora mais ainda, mas foi como só as coisas, a gente ia lutar naquele BJJ, BJJ, Beth, a gente ia lutar e não aconteceu a luta, a gente se aproximou mais, ele foi treinar com a gente, eu estou ajudando na parte do MMA, passando a minha experiência que eu tenho toda para o Bochecha, ele me ajudando no chão também e um treinão muito, e ele é um cara que a gente ficou demais, a gente fez esse churrasco para o Furado, a gente aproximou mais ainda, então agora vai ser muito difícil que a gente lute, muito difícil, bem difícil. Maravilha, bom, então você continua aberto para talvez fazer uma luta de grappling, uma super luta de jiu-jitsu aí que está na moda, né? Sim, sim, o kimono faz tempo que eu não treino de kimono, mesmo eu tenho que me dedicar muito para treinar só de kimono, mas grappling ou comba jiu-jitsu, aquele grappling com tapa, com alguma coisa diferente, uma regra diferente, com certeza eu faria, né? Claro que tem que ser uma proposta boa, né? Não vou me dedicar 100% para ganhar, claro, para ganhar pouco, não vale a pena para a gente, porque não é só o dinheiro, né, Diego, mas tem que pensar em tudo, eu vou ter que parar tudo, vou ter que estar treinando só para ali para ganhar 5 mil dólares, para ganhar, não vale a pena para a gente, tem que ser um, tem que ser um patrocinador bom, tem que valer a pena nessa parte também, entendeu? Porque é uma dedicação forte para poder lutar, sem dúvida, bom, para quem não lembra, em junho desse ano, fez 10 anos da sua luta com o Fedor, que foi um marco para a sua carreira, um marco para o MMA como um todo, quando o Fedor perdeu a invisibilidade dele, de 10 anos, tem uma derrota dele para o Tuchio Ocho Cochaca, que meio que ninguém conta, mas enfim, e você finalizou o Fedor numa luta que foi um minuto, mais ou menos, não é? De luta. Sim, 69 segundos. 69 segundos. E bom, desde a comemoração dos 10 anos, você saindo do UFC, o Scott Cochaca, que promoveu a primeira luta entre vocês, o Fedor está no Bellator, tudo leva a crer que o terreno está armado. Verdum, a pergunta é, a gente sabe que você quer fazer a luta que o Scott quer, que o Fedor quer, e aí, vai rolar, o que falta? Já houve negociações e que pé elas estão? O Ali chegou aí para São José falar com o Scott Cochaca, o Scott Cochaca é um cara assim, excelente, realmente o Scott Cochaca é um cara que é diferenciado, me ajudou muito quando eu lutava o Strikeforce, tem histórias assim que realmente ele foi um cara muito legal comigo, e eu considero muito o Scott Cochaca, é um cara que vai jantar contigo, tem o prazer de estar contigo, conversa, olhando para ti, no teu olho, ele está prestando atenção no que tu fala, que alguns outros não fazem, entendeu? Não vou tentar nomes, mas é verdade, tu conversar com uma pessoa, a pessoa falar contigo, realmente, tu está vendo que a pessoa está conversando contigo, te admira, não só isso, mas de um todo, então eu faço questão de estar lutando no Bellator, o Ali foi lá para São José, conversou, e vou te dizer bem a verdade, o que falta 100% é o Fedor aceitar, e eu vi que o Fedor chegou a falar que lutaria, mas eu não sei se ele falou da boca para fora, ou para não dizer que não lutaria, mas a gente está só esperando isso, a gente está esperando só a decisão do Fedor, para assinar o contrato 100%, que seja a primeira luta, entendeu? Eu vou fechar com o Bellator mais lutas, eu quero fazer mais lutas, eu quero poder acabar a minha carreira num evento, eu não quero ficar pingando, entendeu? Eu quero ficar, fechei com o Bellator, 100% Bellator, fechei com outro, eu vou ser assim, eu quero fazer esses dois anos num evento bem, entendeu? O que seja a primeira luta com o Fedor, ia ser muito legal de fazer, mas também se não for com outro lutador, o que for, vamos esperar, mas teve a conversa e a espera é só a resposta do Fedor, dizendo que sim, já rola o Verdun versus o Fedor 2, que seria muito legal de fazer parte pela história que aconteceu, tudo que aconteceu, de ser o primeiro a derrotar o Fedor, e no meu ponto de vista eu considero ele ainda o melhor de todos os tempos, eu considero ele muito ainda, que eu acho que as pessoas esquecem um pouco isso, que o cara fez muito pelo esporte. Sim. Bom, pelo menos do seu lado a negociação, já foi discutido boa, essa possibilidade de data, do seu lado está tudo certo, é isso? É, a data não teve ainda, porque não teve a aceitação do outro lado, né? Mas o momento que ele aceitar, a gente já fecha a data e eu já te dou aquela exclusiva, né? Bom, se você já está em bons termos com o Bellator e mencionou que a sua ideia é fazer os dois anos apenas num evento, você não... então a conversa não foi apenas sobre uma luta, foi sobre um contrato já com o Bellator, né? É, isso tem razão, mas na real o que interessa realmente é a luta contra o Fedor primeiro, seria pá, para chegar chegando, entendeu? Seria isso o ideal, né? Mas se não acontecer isso, eu fecharia o contrato de outra maneira também, entendeu? Mas eu quero, claro que contra o Fedor, mas se eu... Até mandei uma mensagem para o Scott Coker ontem falando sobre isso, falei, ó, Scott, é o Fedor, mas se não for também eu lutaria com outros lutadores também, pelo respeito que eu tenho pelo Scott Coker, eu gosto muito dele e o tratamento, o cara se sente valorizado no Strike Force, para mim, é a mesma coisa com o Bellator, é porque é a mesma equipe, então no meu ponto de vista, o Bellator e o Strike Force é igual, só muda o nome, mas a equipe é igual, a filha do Scott Coker me trata super bem, quando eu quero ir para um evento, eu ligo para ela, consegue os ingressos, eu me lembro quando eu estava no Strike Force, eu preciso de três business classes, eu preciso de três quartos de hotel, eles, perdão, fica à vontade, aqui tu faz o que quiser, e era realmente isso mesmo, eu sempre fui muito bem tratado no Strike Force, no Bellator, eu não sei ainda, porque eu não estive, mas eu tenho certeza que será a mesma coisa. Maravilha, nesse seu cenário, no mundo ideal, você lutaria apenas no ano que vem, certo? Você está de mudança, teria que treinar, novembro, dezembro, seria, é, por aí, tem razão, na real você tem razão, eu recebi a proposta agora do Ryan Parkson, de lutar um grappling, de fazer uma luta de grappling em dezembro, só que acabou de me mandar, entendeu? eu não sei o que seria, eu posso aceitar, me oferecer um bom dinheiro também, eu não sei quem é o oponente, então eu não sei como te dizer agora, eu não posso te dizer, mas eu sei o que aconteceu agora mesmo, nesse momento, antes de falar contigo, eu estava falando com ele, uma luta de grappling em dezembro, né? Então, para estar na ativa, eu lutaria, sem problema nenhum. E onde seria essa luta, esse convite? Eu acho que seria nos Estados Unidos, eu não sei te dizer aonde, não falou nada sobre isso ainda, não. Ele perguntou se eu lutaria grappling, e aí eu falei que sim, e estava falando a conversa, acabou de acontecer, acabou. Tá, então imaginamos que a gente volta a ver o Verdun, a luta MMA em 2021, imagino, tomara que a questão toda da Covid já seja melhor, vacina. Se puder em janeiro já, eu prefiro, porque daí eu já me preparo, eu preciso saber dois meses mínimo antes, para poder ir para os Estados Unidos e me preparar lá com o mestre. Eu já tenho tudo armado já, eu vou ficar na casa do Kelvin Gastelum, que é do lado da academia, ficar 100% concentrado e fazer os treinamentos que a gente sempre fez, para poder ter esses dois meses de antecedência, para poder se programar 100% para a luta. Perder no videogame para o Gastelum, não é? Ah, é, não, não, não. Gastelum, eu sou melhor que ele, na real, não é? A gente está jogando com o Warzone, aquele do Call of Duty. Tu joga também, Diego, ou não? Jogo, jogo. Mas o Warzone? Faz tempo que eu não jogo, mas no Call of Duty, eu sou muito bom. FIFA, sou top 50 do planeta, no FIFA. Não, não, eu sou bom no Warzone, não sou bom, mas eu jogo bem, porque eu já tenho 40 e poucas vitórias, entendeu? De duas mil partidas, eu tenho 40 vitórias. Esse Warzone é o quê? Aquele que, Battle Royale, 100 pessoas e sai um vencedor? 150 pessoas, cai ao mesmo tempo online, e quem ficar por último é o vencedor, entendeu? Quem ficar por último vivo. É uma vez só, morreu, morreu. Morreu e já está fora, entendeu? Não pode jogar de novo ali, não é que nem acontece que tu joga de novo, não, morreu, sai e entra em outra partida. Aquela ali já era, entendeu? É muito legal. Vou comprar um videogame aí, vou desafiar. O meu lá é Vai Cavalo 44, para o time adicionar lá. Vai Cavalo 44. PS4? É, pode ser, porque pode ser no computador, pode ser no PS4, Nintendo, pode ser no Xbox. É, pode ser em todos. Maravilha. Tirando, deixando o UFC do Bellator de lado, você já foi sondado por outras organizações, tipo o Rise, o One Championship, sei lá, alguma outra. O Ali chegou a conversar com o One, mas não chegaram num acordo, porque eu não sei te dizer exatamente o motivo, eu acredito que seja a Bolsa, porque a Bolsa, o Ali está pedindo do jeito que ele acha que está me valorizando. Então, não sei se entrar num acordo o One, mas sim, teve a conversa sim. E parece que está, teve uma conversa com a, como é que é, aquele outro evento que paga um milhão de dólares por um campeonato. PSL. PSL. É, então está rolando com alguns eventos assim e vamos ver quem, eu vou te falar que eu tenho a preferência, claro, pelo Bellator, pelo Bellator do Fedor, mas se alguém oferecer mais ou tiver uma boa negociação, uma coisa que eu me sinta valorizado para o evento, com certeza iria, sem problema nenhum. E, assim, não só no Bellator, qualquer outro evento, mas no Bellator eu consigo citar mais nomes. Tirando o Fedor, de repente o Ryan Bader ou até esse russo que ganhou do Ryan Bader, você mediria forças com a nova geração, qualquer um, ou o foco seria superlutas e atletas mais renomados? Não, eu vou te falar que eu bem preparado, Diego, eu bem preparado dois meses e meio treinando 100% focado é qualquer um. Eu já mostrei, acabei de mostrar isso, né, o Gustafson lá tem 33 anos, 10 anos menos que eu e eu peguei, ele é rapidinho, né, então não tem, acho que não, a nossa experiência conta bastante, Diego, a experiência que a gente tem, né, claro que o corpo não responde igual, mas bem preparado, fazendo a dieta como tem que fazer, fazer o treinamento, musculação, tudo certinho, é qualquer um, qualquer um, eu gostaria de fazer essa luta, óbvio que não vai ser possível contra o John Jones, eu achei que ia ser bem legal, eu tenho certeza que eu pegaria ele, tenho certeza que eu pegaria o John Jones numa guilhotina ou num braço, aquela vez que o Victor Berfor pegou o braço dele e ele não bateu, o Victor Berfor não deu aquela pressão, porque se eu pegar ali eu arranco fora, eu arranco fora mesmo. Não ia ter chance de escapar, né? É. Ah, aliás, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, eu ouvi você falando isso numa entrevista e quando eu entrevistei o Cordeiro aqui numa live, a gente falou sobre isso, eu queria ouvir a sua versão, teve uma vez que você treinou com o John Jones num quarto de hotel sobre a supervisão do Messi Cordeiro e acho que o Wanderlei tava ali também, né? Como é que foi esse treino? O Cordeiro interrompeu, né? A gente foi no quarto, é, não foi treinar, vamos lá treinar, não foi isso, a gente foi lá pro quarto, que tinha saído todo mundo junto e o John Jones foi com a gente no quarto e aí, quando eu vi, ele pegou, ele pegou, ajoelhou assim e me chamou pro rola, assim, mas eu pensei que ia ser só naquele espacinho que tinha um espaço muito pequeno e quando viu, ele veio com tudo, assim, sabe? Ele já veio com tudo, escuro, uma pescoça, tirando, dá uma guilhotina, aí eu defendi, fiquei por cima e a gente levantou, ele entrou no WL de novo, mas foi muito rápido, foi questão de 20 segundos, nem isso, eu acho que 30, no máximo 30 segundos e aí eu consegui encaixar uma kimura nele, daí quando eu encaixei a kimura, o mestre falou, tempô, daí parou tudo, entendeu? É que não foi um treino, porque se fosse um treino não se comenta, mas como não foi. E aí, nessa questão de ser tudo muito rápido, o mestre parou por quê? Ele viu que estava, de repente, uma animosidade ali, poderia... Não, porque alguém ia se machucar pelo fato de, era um espaço muito pequeno e normalmente quando tu faz um rola com um cara que já entende do jiu-jitsu, é naquele espacinho mesmo, a gente consegue fazer naquele espaço de um metro, dois metros, máximo ali, bem curtinho, só que ele não soube fazer, ele veio com tudo mesmo, ele veio, entendeu? Já botou pressão e eu falei, pô, mas como assim? E eu continuei, não falei nada, né? Vamos embora, vamos brincar, vamos brincar então, né? E aí, por isso que eu acho que o mestre parou, porque tinha a televisão, tinha a cômoda também ali, alguém podia dar de cabeça na quina de alguma coisa, não sei por quê, foi forte, na real. Foi 30 segundos, mas bom, foi muito tempo, forte. Então ficou, entendeu? A gente tá naquele, ficou naquele empate. De repente, uma luta de grappling com o John Jones seria legal de ver, pô. Pode ser também, seria uma boa também. E eu sei que ele é bom, ele é bom no grappling, as pessoas pensam que ele não é bom, mas ele é bom sim. Bota bem pra baixo, sabe, se ele vem no chão, mas, mais uma vez, pegaria certo, pegaria ele certo. Sempre é potência, Sempre é a onda, mas é o que eu vejo, eu vejo isso, eu consigo visualizar a luta com o John Jones, ele me botando pra baixo, pegando na guilhotina, pegando uma quimura, eu vejo isso aí assim, ele por cima, eu pegando no triângulo, é o que eu consigo imaginar, é o que eu consigo visualizar, não é querer tirar a onda, não é isso. se fosse bom esportador grappling, em horas de voo, de treino, de competição que você tem no jiu-jitsu, e no ADCC, não tem como comparar, né? Você fez uma vida dedicada. no jiu-jitsu, não tem como comparar, mas o John Jones não é bobo também, é um cara muito bom, é considerado o melhor do mundo, por muitos, de todos os tempos, e ele não é bobo, porque se seja só no grappling, ele sabe se defender, ele sabe defender uma guilhotina, ele sabe defender uma queda, ele é malandro, e mesmo que não esteja com a faixa muito alta, mas isso aí na hora do grappling, vamos ver, mas na competição, iguala muito, né? Não, sem dúvida, eu só tô... Tava enchendo sua bola, dizendo que você tava no outro level, mas se você não aceita, não quer que eu dê sua bola, deixa abaixo. Não, o John Jones tem chance, tem chance o John Jones, vai lá. Pra finalizar, então, Verdum, queria ver o seguinte, depois de toda essa mudança, você quer fazer ainda de seis a oito lutas, como foi a conversa com a Karina, com a sua família, você tem duas filhinhas bem pequenas, mudar para os Estados Unidos, e de repente você ter, voto para mudar para o Brasil, e você voltar para os Estados Unidos para treinar. Uma vez que você já tinha dito que faria mais uma, duas lutas, agora fazer seis, oito, a Karina aceitou bem essa coisa? Porque, óbvio, tem uma preocupação, né? Luta, sabe como é, a sua profissão, você vai levar seu corpo no rosto mesmo, não é uma coisa saudável. Existe uma preocupação, como foi essa conversa, como foi a aceitação da sua família para toda essa mudança? Sim, a Karina, quando me conheceu, a Karina já sabia que eu era lutador, que eu treinava jiu-jitsu, ela me conheceu quando era faixa azul, eu estou com ela há muitos anos, a gente se conhece desde os 20 anos, a gente se conhece há 23 anos, junto, nós estamos há 15 anos já, e realmente ela aceitou, na boa, porque ela sabe o que eu gosto de fazer, e a Karina não quer que eu fique em casa sem fazer nada, ela quer que eu vá trabalhar mesmo, ela vai trabalhar, então não se importa muito porque aconteceu isso com a gente, a gente passou por isso, na época do, quando eu fui treinar a chutebox, eu ficava a semana inteira na chutebox lá, e ia para cá só os fins de semana, e quando ia, então ela já está praticamente acostumada, e acho que ela falou, eu tenho certeza que aceitou na boa, aceitou na boa, assim de, sem problema nenhum, não teve nenhuma discussão, não teve uma coisa que ela, pô, não quero que eu faça isso, não teve nada disso, ela aceitou na boa, porque ela sabe é o que eu gosto de fazer, realmente, ela sabe que é difícil parar de fazer o que a gente gosta, se eu estivesse sem condições nenhuma, e querer estar lutando ainda, aí até eu ia entender, mas não é o caso, eu estou muito bem fisicamente, não tenho uma lesão de grave, quebrei a perna, quebrei o braço, entendeu, alguma coisa muito grave, pô, já quebrei o nariz, eu acho assim, mas não quebrei o nariz, mas algumas, cicatrizes, cirurgia no cotovelo, mas nunca quebrei o osso mesmo, assim, de, sabe, o antebraço, o góis é muito grave, assim, sabe, de quebrar mesmo, sabe, nunca teve isso, o dedinho do pé, coisa básica, coisa assim, a orelha, a orelha, que eu acabei de cortar, quando foi passar a gilete na orelha, porque quando está com a corrente para cima, começa a nascer cabelo na orelha, essas coisas, entendeu, você não tem um braço que estica, o outro que não, não tem um negócio assim, esse não estica, esse não estica, esse é o meu máximo, eu estou forçando o braço, mas é bom para o cruzado, para o cruzado ele é bom, cruzado, esse aqui também não, eu falo desse aqui, mas esse aqui não estica muito, olha aqui, esse é o bom, eu estou forçando para baixo o braço, eu estou forçando e não vai mais que isso, e esse menos ainda, porque eu perei esse, esse eu tirei 27 fragmentos de dentro dele, 27 pedacinhos, o Babalu acabou de operar, semana passada operou o Babalu, o braço também? Sim, o mesmo é, o braço e o cotovelo também, esse meu aqui, esse meu aqui vai ao contrário, eu quebrei duas vezes treinando o cara, é mesmo, caiu em cima do braço, caiu a mão, apoiei o braço errado, estilo showroom com o corpo, não fez a aula inicial, que é o básico, bater a mão, foi botar a mão, e aí quebrou, exatamente, mas quebrou aqui, aqui né, no rádio? Então, uma vez foi no rádio, uma vez foi aqui, deslocou, uma vez deslocou aqui, o médico falou, aí outra vez jogando futebol, a mesma coisa, mas aí foi o pulso, o médico falou, queridão, machucou de novo, vou ter que fazer a cirurgia, tirar o moço da bacia, para colocar aqui. Deus, é isso, por exemplo, a minha estrutura é muito forte, então, eu tenho medo também, às vezes, de se quebrar, quebrar, porque vai ser difícil, ficar bem de novo, porque a minha estrutura já é forte, então, é muito difícil quebrar um osso assim, sabe, os dedos já, claro, o dedo já saiu pulado, mas o osso mesmo, principal, assim nunca, sabe, só o dedo, esse aqui saiu uma vez na luta, lembra que saiu o meu dedo, pá, saiu pulado, contra o russo, aquele, coisas assim, cicatrizes, tem 40 mil cicatrizes, mas, essa do dedo, o dedo ficou torque ou não? Não, o dedo, ele ficou mais ou menos, ele está um pouquinho torque pulado ali, não ficou 100%, nunca ficou 100%, nunca volta 100% depois, mais com 43 anos, né? Então, uma dúvida que eu tinha, Verdun, quando você mencionou, fazer 6 ou 8 lutas, se é uma preocupação, de repente, fazer, porque assim, o MMA é um esporte muito novo, a gente ainda não tem aquela primeira geração, tem a galera do Vale Tudo, mas do MMA, que envelheceu, para a gente ver se tem alguma, algum tipo, não só de sequela, mas, algum tipo de adaptação, que precisa ser feita ao treino, você que já tem tantos anos, se tem alguma preocupação, tá, vou fazer mais 6 ou 8 lutas, fazer um baita de um check-up, ver se está tudo bem, fazer aquele brain scan, né? Você teve essa preocupação de fazer exames, ver se está tudo ok? Eu já passo direto, eles pedem, o UFC pedia muito isso, então, eu fiz muitos desses, de ver como é que está a minha cabeça, e na verdade, a primeira vez que eu fiz, foi a minha mãe que me levou, porque eu era tão louco, quando eu era pequeno, que a minha mãe mandou fazer um eletro, para ver se eu estava, era normal, porque eu era um demônio, na escola, eu fui expulso de várias escolas, então, a primeira pessoa que fez, foi a minha mãe que fez, porque ela sabia, será que esse guri é louco? Vamos lá ver, me levou lá, me botaram os elétrons, tudo assim, sabe? Para a gente ter uma historinha rápida, assim, eu era tão louco, que a minha mãe falou assim, eu vou te internar, daí, me levou no internato, aí, foi eu, ela e a Corina, que é a mulher que ajudava ela, amiga dela, que ajudava a cuidar da gente, aí, a gente foi para Taquara, que é uma cidadezinha lá no sul, que tem um internato, então, a minha cabeça, eu era tão demoniado, que eu entrava no internato, quando eu estava entrando, já, eu ficava imaginando, vou pular daqui, desse prédio, eu pulo para cá, pulo e você está correndo, a gente estava imaginando a fuga já, para ver como é que vai, eu sempre fui meio... Mas isso com quantos anos? Eu devia ter, na boa ali, acho que uns 39, isso foi em outubro, agora, acabei de sair do... Acabei de sair do... Fiquei alguns dias ali, entendeu? Mas você era bem jovem, você já dava trabalho. Acho que uns... Porque dos 14 aos 16, eu morei com ela na Espanha, então, isso foi depois que eu voltei da Espanha, depois que eu voltei, porque meu pai me mandou para a Espanha, porque eu não me aguentava mais. Aí, vai para a Espanha, para a tua mãe, aí minha mãe também não me aguentou, vai para o Brasil com o teu pai de novo, então, eu ficava tendo, vai no bate e volta. É, e não porque eu queria viajar, não, porque ninguém me aguentava mesmo. O Felipe não era assim, ou também era... O Felipe sempre foi tranquilo, sempre foi tranquilo. Eu era o demoniado, era eu. Maravilha, Verdun, duas perguntas mais tranquilas para fechar, então. Primeira, saudade da ousada? Como é que é o teu dia a dia sem a ousada te acordar nos seis da manhã? Pô, vou te falar que assim, eu não tive... A única coisa que eu achei que fizeram essa injustiça comigo, mas eu não tinha nenhum problema, nenhum problema de fazer os exames, nada, eu nunca tive a preocupação, porque eu sabia que eu não estava tomando nada, entendeu? Então, eu não tinha essa preocupação. Claro que agora eu não tenho essa coisa assim, saudade, porque realmente os caras chegam cinco e meia da manhã, seis da manhã na tua casa, e realmente é um pouquinho chato às vezes, né? O cara chega e já começa a ficar contigo, tu não pode sair de perto do cara, tem que fazer o exame da urina, tem que fazer o sangue, então era meio chatinha às vezes. Quando eu estava na academia ali, que bom, a fase ali já é bom, já era, então eu nunca tive a preocupação, justamente como eu tomei essa surpresa quando aconteceu, né? Que chegou positivo, eu falei, não, não tem como, isso aí deve ter um erro, deve ter alguma coisa aí, eu tenho certeza disso, foi um erro, e era uma contaminação, então eu achei essa injustiça, mas claro, não posso dizer, eu estou morrendo de saudade da usada para fazer exame seis da manhã, né? Mas não teria problema também se voltasse para a PC, por exemplo, se tivesse usado em outro evento, eu faria sem problema nenhum, sem nenhum problema. E tem o cara que tem que ficar de olho ali no momento que você faz a coleta da urina, né? O som, é, ele fica ali, é o manja rola, né? Esse é o verdadeiro manja rola. O manja, tem o manja, sempre tem, né? Sempre tem o manja, tu tem que fazer xixi na frente do cara, o cara está olhando o teu guri, né? E eu demorava para tirar, Aí o cara ficava, você assustava, né? Mas não aguenta, não sei fazer uma piada, né? Foda. Verdum, então, para terminar aqui, uma pergunta que eu tinha selecionado, eu, como te falei, já morei em Floripa, queria saber, já se acostumou com as gírias de Floripa? Teve alguma que chamou atenção? Tem alguma que você já aprendeu aí? Tá estolo, tá estolo, tá estolo. Tá estolo. Quer, 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 não quer disso? É, tá logo ali, tá logo ali. Segue toda a vida reta. É, segue toda a vida. Então, eu até brinquei com a Karina, eu fiz um post falando sobre isso, não sei se a gente chegou a ver, porque a galera me mandou muita mensagem, né? Eu estou dizendo muitas mensagens daqui, porque quando eu vou correr na beira-mar, também a galera vai, me segue, me espera, calcula quando eu vou e volto, é impressionante, é muito legal aqui a ilha, eu estou sendo muito bem tratado, estou me sentindo em casa, né? Porque realmente o carinho que as pessoas têm por ti, assim, e eu fico mais feliz, é porque é pelo trabalho, não é por outra coisa que eu fiz uma fofoca ou fiquei famoso, conhecido por outra coisa, não, é justamente pelo meu trabalho, né? Que eu trabalhei bem, Eu representei muito bem o Brasil, até postei outro dia, não sei se tu chegou a ver, no México, a gente fez uma reza em cima da pirâmide, com o meu coach, de preparação física, né? Que era o tio Ernesto, e quando a gente foi com ele, a gente não acreditou muito, assim, a gente não ia ter muita fé, né? Mas aí na hora que ele fez a reza, a gente ficou concentrado, é bem no meio da pirâmide, tu viu que tem muitas pessoas que vão lá para fazer isso, e ele fez, fez a reza do jeito dele, e deu certo, eu fui campeão, não só por isso, mas eu digo a energia do camp, né? Então, realmente, assim, esse carinho é demais, eu estou feliz da vida aqui no Brasil, né? Como eu te falei, vai ser metade-metade, como o Luiz falou, que três, quatro lutas, então, eu vou ficar bastante tempo, eu realmente vou ficar, mas é dois anos, dois anos passa rápido, né? É o tempo de chegar às Olimpíadas, né? E as filhinhas vão ficar com sotaque de marézinha, né? Ah, é, a Joana vai, porque a Joana fala pouco português, ela fala, mas ela fala menos que a Júlia, a Júlia também está sentindo um pouquinho pelas amiguinhas, aquela coisa, já está com 12 anos, a gente já escreveu nas escolas, já estão inscritas nas escolas, já vai começar acho que em dezembro, em março, não sei quando, mas quando acabar essa palestra da pandemia, acabar essa coisa do vírus, aí já vão para a escola, já vão ficar bem, já. Maravilha, Verdun, muito obrigado, sempre muito bom fazer essa resenha com você, que sempre sai do assunto luta, sempre tem causas, curiosidades, e para terminar, manda um abraço, um recado para os seus fãs, que vão ver esse vídeo no Brasil, na UOL, no UOL, ESPN, seja lá onde for. Eu queria agradecer, mais uma vez, como sempre, é tu, é tu, a Evelyn, a Nath, o pessoal sempre me dá muita moral, o Marcelo Alonso também é dos nossos 100%, a G-Fight também está sempre, pô, para fazer essa resenha que a gente está fazendo agora, demorou um pouquinho, alguma coisa, não estava por dentro, também não estava por dentro, aquela coisa, e quando a gente se encontrou agora, e eu sempre fico feliz que a galera assiste, porque eu sempre sou, eu sou o mais sincero possível, eu falo a realidade mesmo, e as pessoas podem ver que eu estou falando a verdade, isso eu gosto muito, então, quando estiver tudo certo, só agradecer mesmo a todos os meios, que você sempre deu nessa moral, e quando tu mandar o link, eu vou fazer o arrasta para cima, e para a galera assistir um pouquinho. Maravilha, Verdum, obrigadão, boa adaptação aí para a Floripa, e espero que você volte logo, de preferência contra o Fedor. Valeu, feito rei, os abraço, tchau, tchau, velho, obrigadão, valeu, os.